Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Just wanna make you feel good Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente cá estamos aqui com o Gacha no canal Então já faz o seguinte, bora, 15 mil likes Se vocês querem que a gente continue com essa série Montando Youtubers aqui no Gacha Live Tá escrito Gacha Live ali em cima Então deixa o gostei e olha só, correções Eu tinha feito eu pra fazer thumbnail, né Então aqui estou apresentando, esse é o pocão no Gacha Aqui ó, pocão dando no rolê Só no peão, demorou, ó, encontrou a menininha triste E nós também temos aqui Cherry Heart Vocês falaram pra eu colocar o rabinho nela E aí está, tá certo? Eu não tinha salvo, galera, o Túlio Infelizmente, mas vocês me mostraram que o fone fica aqui ó Esse daqui seria o fone do Authentic, galera Mas hoje nós vamos voltar uma pessoa O Caipira, bem querido por todos nós Mas aquele cara linda Jazz Ghost, tá certo? Então vamos começar a montar o Jazz Então vamos lá, família Ó, já comecei aqui Mudando aqui, né Aqui, deixando o menininho Mudando a cor Vamos colocar a cor do Jazz Ele é mais dessa cor aqui O personagem dele, tá certo, galera? Então vamos já fechar aqui E vamos começar Cabelo do Jazz Ghost É o famoso cabelo de casinha, galera Então nós temos que achar aqui Um cabelo de casinha Pra ele, né? Aquele cabelo que... Vamos por esse daqui, não Não, pera aí Cadê o cabelo de casinha? Cadê? Aqui, ó Eu acho que é esse daqui Aqui, ó A casinha, tá vendo aqui? Viram? Aqui é a casinha Beleza Então a gente vem pra cá Só que aí a gente vem Aqui E aqui é a color E a cor do cabelo Jazz tem o cabelo marrom Marrom Aqui, esse marrom E... Sem fade Sem fade Aqui Fade Ó, posso deixar assim, ó Pra dar um charme Só que aí a gente vem aqui pra esse E muda pra cá Porque o Jazz tem o cabelinho Um pouquinho mais compridinho, né? Aqui, ó Tô vendo a skin dele O cabelinho vai até o pescoço dele E beleza Aqui A gente pode dar uma mexida Porque ele tem o cabelo de casinha Então Ah, ah, ah Aí, ó A casinha A casinha, galera Mano Isso daqui É muito Jazz Ghost Só que agora O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui E achar A blusinha do Jazz É uma blusa mais abertinha Assim, né? Deixa eu ver se vai ter Algo parecido Com o que o Jazz usa, galera Vamos aqui Lembrando que você pode voltar A sua versão melhor E mandar pra mim Lá no Twitter Que meu Twitter vai estar aparecendo aí Na tela, tá certo, galera? E lembrando que nós fazemos live no Face Todos os dias Às 16 horas Então Peraí Ó, a gente vai tirar a saia Tirei O Jazz, ele tem uma calça cinza Tá? Calça cinza normal Tradicional Preta, né? Com o tênis Preto Tá Ó, a calça A calça é mais cinza Tá certo? E o tênis dele É totalmente preto, galera Beleza Eu vou colocar a solinha branca Só pra dar o diferenciado Demorou? Então agora Nós temos que achar A ropicha dele Essa daqui? Não Não Essa daqui é De menino Ó, não Aqui Não, a dele é mais fechada Galera, que difícil achar Essa roupa do Jazz Mas vamos procurar Estamos procurando Estamos na caça Galera, eu tava dando uma mexida aqui E o que que acontece? É difícil achar esse estilo de roupinha do Jazz Que é cortadinho e cheio de botão Tá certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Que nós estamos inventando Aqui, ó Olha só Vamos tirar o fone, né? Porque ele não tem fone O Jazz O Jazz não tem fone Beleza O olho do Jazz é preto E é um olho um pouco maior Aqui, ó Vou colocar isso daqui Tá certo? Preto Aqui E a gente põe mais pra cá Aí, ó Olha só como ficou mais legal E o Jazz tem uma sobrancelha um pouco mais grossa, né? Olha lá Mano, tá ficando muito bom, mano Nosso Jazz construtor Tá, espera aí Deixa eu ver se eu consigo Os botões Os botões tem que ser amarelos Olha lá, moleque Os botões amarelinhos da blusa do Jazz Ah, mano Eu acho que ficou bem legal, galera Vai Conta pra mim Conta pra mim Não ficou, mano Ficou top, mano Olha esse Jazzão aqui Então aqui tá o Spock Ó Aqui tá Cherry Ó Aí Agora Nós vamos fazer Ó Uma menininha Um tanto Um quanto Gosta muito De batatas, galera Já vou até aproveitar essa daqui Então bora Daquela arrumada Então vamos lá Primeiro Cabelinho Não é esse Cabelinho de Marilene Deixa eu ver aqui Cabelinho de Marilene Aqui Tira Põe esse daqui Não 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 Aqui Seria mais Esse A franja Não Malena Deixa eu lembrar Aí, galera Ó Eu deixei esse cabelinho assim Né Que eu achei que tá bem bonitinho Então Vamos ver Mexer aqui Malena Malena Ela gosta de Camiseta Preta Vamos ver Camisetas Camisetas Ó Essa daqui é top Essa daqui é top Só que Pra a gente Não ficar tão Poluído Ó Malena gosta de Calça Tá certo Então a gente Malena gosta de calça jeans Tênis Certo Tênis Malena gosta de um tênizinho Apontes Tênis preto Tranquilaço Tá certo E agora A gente Vou tirar isso daqui Tem esses petrecho Que a gente tem que tirar Tira esse monte de paranauê daqui Tira esse monte de paranauê Isso Beleza Agora Não Tira aqui Isso Na face Glass O óculos O óculos de Marilene Galera Vamos ver aqui Se tem Ó Esse daqui é legal Não O da Malena é um pouco maior O da Malena é maior que os olhos dela Ó Esse daqui Ó esse daqui Ah Não tem desse Então a gente deixa o óculos Preto Mas esse é o melhor mesmo Deixa eu dar uma olhada Uma confirmada Vamos ver É Esse daqui Esse daqui é o melhor mesmo Beleza Agora O que a gente tem que fazer Vamos arrumar aqui Malena gosta de camiseta Preta Tudo preto Não também né Assim não mostra os detalhes Demorou Demorou E agora Eu vou colocar O tradicional Galera O tradicional Fone De ouvido De Marilene Que Capa não Outer 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 Aqui ó Olha só O tradicional Fonezinho De Marilene Que é o Verdinho Verdinho Com preto Aí Mano Me fala se não ficou Malena pura Agora Eu só tenho que colocar manga Porque a Malena gosta de usar manga Ela não gosta de nada sem manga Eu acho que Aí Aí Olha lá Mano Me conta Não ficou igual Mano Respeita galera Mano Que legal Velho Então Recapitulando Depois eu vou ter que montar o Authentic de novo Tá Ó Nós já temos Eu e o Spock O Jazz Mano Eu gostei muito do Jazz Mano É sério Eu gostei muito dele Malena E Cherry Tá certo Posta aqui embaixo Quais os próximos youtubers Que vocês querem ver aqui Nossa brincadeirinha Nossa Minissérie De Gacha Live Aqui no canal E mano Gostei Gostei Olha só Família Crela Aqui esse Família Crela Mano Mano A Maleninha ficou demais Mano O Jazz tá grandinho Ó o Pocão Muito legal Um beijo Um abraço Tchau Aí eu quero ver quem chegou no final do vídeo Quem chegou no final do vídeo Comenta a palavra Batata Eu vou tá dando coraçãozinho Aqui em comentar Um beijo Amo vocês Vocês tão gostando que eu participo do vídeo né Conversa comigo nos comentários Beijo Olá Seja bem vindo a Família Craft Você já sabe como jogar em nosso servidor Se sua resposta foi não Então eu vou te ensinar neste rápido tutorial Bora lá Para te ajudar a entender melhor este tutorial Chame o papai A mamãe A vovó Ou a pessoa que seja responsável Para te ajudar Nós não cobramos nada Para você entrar no servidor É totalmente de graça Porém O servidor da Família Craft No momento É somente para computador Então você precisará do Minecraft original Que pode ser comprado no site Que está aparecendo Aqui na sua tela Ao abrir o seu Minecraft E assim que aparecer a tela do menu inicial Clique em Multijogador Após isso Clique em Adicionar Servidor E aparecerá na tela Alguns campos para você preencher Em nome do servidor Coloque Família Craft Em endereço do servidor Digite Jogar.familiacraft.com.br Para facilitar que você jogue em minigames Como esconde-esconde com disfarce Em pacotes de recurso Clique até ficar como habilitado Após isso Clique em Concluído E tudo feito Agora o servidor da Família Craft Está adicionado na sua lista de servidores A partir de agora Sempre que estiver nessa tela Poderá entrar no servidor Com duplo clique Nós da Família Craft Te esperamos aqui no servidor Um abraço E que é muito importante E eu acho É muito importante As duas